A necessidade espiritual de estar desconfortável. O esforço humano visionário de construir uma sociedade mais evoluída por meio da inovação, do progresso e do crescimento, também gerou uma obsessão infeliz e galopante que mantém o mundo moderno envolvido em um profundo estado de dependência. É esse lado sombrio do progresso cultural, que adora cegamente esse desejo insaciável de manter, aprimorar e exceder sua experiência contínua e definição de conforto a todo custo. Com muita frequência, neste admirável mundo novo, a realização é medida pela capacidade de possuir e deleitar-se com os confortos da vida. O que antes era funcional, foi transformado por meio da inovação em avanços tecnológicos automatizados, digitais, sempre acessíveis, online, fáceis de usar e divertidos, que permearam todas as facetas de nossas vidas. A versão maior, melhor, nova e aprimorada de tudo continua a prometer um amanhã mais fácil, sem estresse e ainda mais confortável. Mas quanto conforto é suficiente? Por meio dessa obsessão cultural com o conforto que gratifica os sentidos, continuamos a convencer com sucesso a nós mesmos, e às gerações subsequentes, de que é absolutamente desnecessário, indesejável e até mesmo, não evoluído sentir-se desconfortável por qualquer motivo na jornada da vida. Estamos criando uma geração futura de gratificação instantânea, buscadores de conforto que querem tudo, querem agora e querem, que seja entregue com o apertar de um botão sem nenhum esforço. Por quê? Porque é isso que eles sabem. A verdadeira diversidade, o desafio e até o fracasso, inspiram mudanças profundas por meio da solução de problemas de forma inovadora e criativa, necessária para construir um caráter profundo. Um convite para despertar algo mais profundo de dentro. Mas, à medida que essa tendência continua, estamos nos esquecendo de como enfrentar o desafio, e seremos capazes de fazer isso, quando for necessário. Infelizmente, perpetuar essa relação crítica e desdenhosa por qualquer coisa difícil fortalecer um tipo estranho de paranoia social, psicológica e espiritual aceita com a mera consideração do desconforto, que agora está sendo confundido com a experiência da dor real. Ironicamente, muitas vezes essa síndrome de resistência ao desconforto, que cria a dor que tememos. Evitar a dor cria dor, e o que você resiste, persiste e se intensifica. Alguém pode perguntar. Por que é errado estar confortável? Não é, claro, devemos aproveitar os frutos do nosso trabalho, e celebrar a evolução do progresso. Não estou defendendo o sofrimento por causa do sofrimento. Mas é uma estratégia invencível tentar negar ou escapar disso. Por meio de nosso ideal excessivo e irreal de conforto moderno, negamos involuntariamente a nós mesmos uma das experiências mais importantes e necessárias para a verdadeira evolução espiritual, glorificando uma sensação de conforto às custas da verdadeira expansão. A zona de conforto, é frequentemente definida como um paradigma conhecido, familiar ou administrável, onde a pessoa se sente segura, protegida, e, em última análise, no controle. Mas esta realidade confortável nada mais, é do que um domínio imutável governado por um ego medroso que prospera em hábitos, padrões e condicionamentos familiares, conscientes e inconscientes, que projetam uma história ilusória, mais aterrorizante, do desconhecido. Considere a noção de que Conforto e crescimento são diametralmente opostos, e mutuamente exclusivos. Essas duas experiências existem em polos opostos de um plano dualístico, e oferecem convites muito diferentes. O tentador convite ao conforto oferece uma mesmice ilusória, deliciosamente fácil, sem esforço e administrável, embora muitas vezes seja disfarçado e justificado como outra coisa. Por outro lado, o convite ao crescimento, só pode ser experimentado desafiando os limites externos do conhecido e familiar embora sendo desconfortável. Hoje, muitas filosofias populares da nova era, oferecem uma abordagem tentadora para o crescimento espiritual, que é comercializada na metodologia confortável que requer mínimo, ou nenhum esforço, prática, disciplina e certamente nenhuma necessidade do desconforto da cura ou purificação. Imagine que tudo o que você precisa fazer é entender, lembrar e proclamar que você já está lá, e você pode ser convenientemente realizado. Definitivamente, é muito conveniente para ser verdade. A luz fria do dia, as filosofias superficiais nunca rivalizarão com a verdadeira disciplina, sabedoria e consciência alcançadas por meio da experiência direta da prática, e do esforço sincero. Em algum ponto, todo buscador sério na jornada percebe que eles devem reconhecer, compreender e transcender seu apego ao véu de sua zona de conforto construída pessoalmente, se quiserem se expandir. Embora a experiência de rompimento, ou despertar seja única para cada indivíduo, o processo ainda requer que você siga um caminho inevitável, que abraça a ordem natural de um universo de expansão em constante mudança, e portanto, às vezes desconfortável. Um novo paradigma de expansão desafia você a redefinir como você costumava pensar, sentir e agir quando é convidado a merulhar mais fundo em seu eu, procure o desconhecido, assuma um risco, perda o controle, abraça o não tradicional, siga um caminho não convencional, pare de esperar, desafie seu conceito de segurança, desconstrua sua realidade, reconheça a ilusão, questione sua identidade, seja inspirado e criativo, sinta autenticamente, purifique-se e seja totalmente corajoso de maneiras que você nem pode imaginar. Cada mergulho no desconhecido exige que você se arrisque a ficar desconfortável ao descobrir novos horizontes internos e externos de consciência. E em algum lugar dentro do grande mistério, além do território familiar de conforto, está o verdadeiro e autêntico caminho de crescimento transbordando com potencial inexplorado, e a realização de mais, do outro e além. Só uma consciência honesta, entregue e madura com fome de algo mais, chega ao inevitável mas sincero reconhecimento nesta jornada que independentemente de opiniões, desejos ou perceções. É absolutamente necessário que você, se sinta confortável com a necessidade espiritual de se sentir desconfortável. Não há outro caminho. Gratidão. Namastê. E aí E aí Amém.